Nós estamos no Jardim Santo Eduardo, periferia de Embu das Artes. Nós recebemos uma denúncia de tráfico de entorpecentes próximo ao campo do Cafu, no Jardim Irene. É um local que é área de divisa de município, em Embu das Artes e São Paulo, de conhecimento das equipes de Romu. Estamos deslocando com três equipes de Romu e uma equipe Romucan para averiguar esse ponto de tráfico. A equipe avança para o posto de partida da operação. Essa aqui ou a outra? Correu ali, ó. Correu dois, hein? Correu dois, não foi pro seu lado aí, André. Não foi pro seu lado, André. Entrou na casa aqui? Entrou na casa. Fica com ele, cara. Fica com ele, Cássio. Levanta a mão. Levanta a mão. Ei, pegar lá. Vai, Cão. Estava no celular. Está aí, Patinho. E aí, vem como na outra. Vai correr aqui. Alguém! 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 E o que você quer dizer? Sai! 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 Uma incursão frenética começa pelo interior da comunidade. O fujão acaba detido. Correu, policial. Tá na mão, tá na mão. Ele que saiu correndo, policial. Tá com o pacote? Tá com o pacote. Tentou pra me derrubar. Como é que foi, policial? Veio pra cima, tentou me derrubar, mas foi cortida aí pela equipe. Você que tá no tráfico aí, Jô? Vai lá, troca ideia. E aí? Vamos trocar ideia aí. Fala aí. Troca o papo. Vamos, troca o papo, vai. Não era, senhor. Perdeu? Perdeu? Perdeu, senhor. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. A droga tá aqui. Vou mostrar as drogas. Eu corri. Correu, policial. Aparentemente cocaína. Vamos ver aqui dentro. Você tá na função aí desde que hora? Hã? Você tá na função aí desde que hora? Não era meu não, senhor. Eu corri ali porque tava craque. Tá tudo gravado, meu. Fudinho é burro, meu. Fudinho é burro, meu. Coquilote. Pina de burro. Cocaína. Tudo gravado. A venda. Eu troco ideia. Troca o papo. Vai. Arma com ele não? Aparentemente, arma não. Tentou partir pra cima do guarda, é isso? Tentou. Tentou. O PT celular veio pra cima. Como é que foi, Steve? Ele veio correndo pela viela. Mandei ele parar. Não aparou. Veio pra cima, tentou me derrubar. Mas foi contido no chão pela equipe. Junto com o pacote de droga e dos demais pertences deles aí. Não despediu de você? Não. Graças a Deus, não. Gente aí preparada. Você tentou derrubar o guarda ali? Não, não vi. Tá tudo escuro aqui. Não vi. Tomei um susto. Tomei um batido. Melhor descuio. Vamos, gente. E essa cabeça eu tô sangrando. Entao sem mais quem ainda isso me queira. Você taio. E não tem nada a ver. Tinha outro maluco que correu com você lá, digo. Você correu dentro e deu diferente com guarda? Foi isso aí? Foi. Aí bateu a cabeça aí na guia. Are você espalhe esse as ideias? Sim, sei isso aí. Eu tô meio tonto aqui, pô. Tá sangrando. Certo. Você ta na função desde que hora? Doitava agora. Acabei de pegar. Acabou de pegar? Quanto que tem aí? Acabei de pegar essas drogas aí, senhor. Troca ideia. Eu não sei, senhor. Peguei agora essas drogas aí. Você já foi preso no quê? Eu nunca fui preso. Nunca foi preso? Nenhuma vez? Não. Primeira vez que você tá caindo? É. Certo. Sempre a primeira vez, né, policial? É, sempre a primeira vez, né? É o primeiro dia seu também hoje aqui. Vamos lá, vamos adivinhar. É isso aí? A história de todos contam, né? Parece que é padrão essa história, né, policial? Parece que é padrão. Vamos levantar. Vai. Apõe o pé aí. Vamos. Volta na postura, vai. Volta na postura, volta. Volta na postura, volta. Volta, vai. Na costa da parede. Você nunca foi pra delegacia, senhor? Não, eu já fui pra delegacia, já. Se encosta a parede. Qual foi o B.O., você foi conduzido pra delegacia, por quê? É por causa de telefone, não era muito telefone, não era telefone. Mas você assinou a receitação? Não, nunca assinei nada. Para de conversinha furada. Não assinou nada, não. Não assinou nada? Você foi levado para ligar sempre o celular. Ela estava entrapalhada. Mas não deu nada. Era a ocorrência digital lá. Não deu nada. Deu fora, não deu nada. Você não tem a receitação assinada, não é isso? Não deu nada. Certo. Essa droga aí você pegou de quem? Onde você pegou essa droga aí? Ah, senhor. Obrigado, movimento. Que horas que é feita a bastante? Não sei não, senhor. Como você não sabe? Você estava na venda e não sabe que horas que é feita a bastante? Não tem hora, não tem hora para isso aí. Quando acaba, você liga para quem? Como é que traz a droga para cá? Quem é que traz a droga para cá? Como é que ela chega aqui? Senhor, para mim caiu a caminhada e vamos embora, senhor. É isso mesmo? A casa caiu a caminhada e vamos embora? Você vai segurar o seu bió. É isso aí. Deu de uma vida. Então pronto. É isso aí mesmo. A ideia é essa mesmo, certo? Você ganha quanto aqui por noite? Ganha R$100. R$100? R$100. Vale a pena R$100 aí para estar na biqueira aí, mano? Vale. Trocar sua liberdade por causa de R$100? Você é casado, João? Sou. Tem filhos? Eu sim. Quantos filhos? Dois filhos. Não estou nem acreditando, não sei nem o que me fazer aqui, mas não tenho nem o que falar, não. Você se arrepende? Está clara aqui a situação. O que você vai falar para a sua esposa agora? Seus filhos? Vale a pena? É assim, nessas horas aqui, policial, se arrepende, né? Mas assim, de fato, mostra as drogas aí, isso aí acaba com a vida de muita gente, né, policial? O pessoal opta por uma vida mais fácil, né? Opta por uma vida, um caminho mais curto, não quer trabalhar, não quer apagar os impostos que tem que pagar para o governo, tudo certinho. E aí, por conta disso, opta por esse caminho aí, mas é um caminho curto. É um caminho curto. Tem mais ou menos uma ponte aí? Tem, uma ponte razoável. Provavelmente deve ter sido feito o abastece agora curto. Como tem bastante droga aqui, provavelmente deve ter acabado, eles devem ter pedido para vir trazer. E aí, por conta desse movimentação aí de final de semana, festa junina, a biqueira está bem abastecida aí para suprir na madrugada inteira. Tem quantidade de bastante aí, ó, bastante quantidade de cocaína, crack, maconha, tem de tudo um pouco. Esse prejuízo da droga aí agora para o traficante, o dono da boca aí, quem que paga? Estou indo preso, pô, que prejuízo maior é esse aí para o perco humano? Quando você é preso, não precisa pagar o prejuízo da droga para o traficante. É isso, João? Quando que você é, João? Eu nunca fui preso, eu não sei como que é o movimento não, pô, isso aqui eu não sou de costume não, eu sempre dei um trampinho, não sei nem o que eu vim fazer aqui. Eu vim tentar fazer uma renda extra mesmo, uma merda a mais mesmo e deu ruim para mim. Para de conversar. Para de conversar, furada, beleza? A biqueira é de quem aqui? É da família? Foi ruim, pronto, deu ruim. A biqueira é de quem aqui? É da família? Hã? Você não tem a direção, você não tem o conhecimento. A esposa não consegue acreditar no que aconteceu com o marido. Para você ter ciência, você está assim. Isso aqui está o imposto do seu marido, tá? Certo? Poxa, você anda... Eu já liguei já, sua mãe está passando mal. Isso aqui está o imposto do seu marido, certo? Enquanto você está lá cuidando da sua criança, seu marido está ganhando dinheiro aqui, ó. Foi o tráfico, certo? Você sabia que ele estava aqui na porta do dia? Na despedida, mais um momento de emoção. A equipe localiza o paradeiro de um outro funcionário da biqueira. Levanta a mão, levanta a mão na moral, levanta a mão, levanta, levanta. De costa para mim, de costa para mim, mão na cabeça, afasta as pernas. Ele que correu, policial? Provavelmente esse indivíduo aí que correu. Foram dois que correram, né? Então, esse indivíduo aí, a gente viu ele adentrando ao portão aqui da residência. O outro que estava correndo com ele, quando se deparou com a viatura, retornou em direção às equipes. Estavam do outro lado. Você correu por quê? O que que tem ali? Porque estava no trampo. De quem que é essa casa? Essa casa da... E aí você correu para cá por quê? Porque aqui... Tem bioque nessa casa? Você tem certeza que essa casa não é sua? E cadê a dona? Aí você entra na casa dela, do nada. Se tiver algum bioque, vai ficar na sua conta. Eu não sei. Com o que que você estava correndo? Eu só vi você correndo. O que que tem ali? Fala pra mim. Anotação de dinheiro, senhor. Tem droga ali? Não, senhor. Só anotação de dinheiro? Não, senhor. Beleza. Pode colocar ele no grampo, senhor. Já entregou aí, né, policial? Já entregou. Ele assumiu que estava na prática do tráfico, porém, somente a contabilidade. Já foi preso, filho? Já, senhor. No que que você foi preso? Tráfico. Aonde que foi essa cana aí? Quem foi que te prendeu? A coisa. Rodou no mesmo lugar, no tráfico. E voltou. Por que que você voltou para o tráfico? Eu saí da cadeia, no meio de minhas condições, os negócios que eu sou. Eu voltei para tentar me faça uma fome, senhor. Quanto tempo você está na rua? Eu acho que é oito meses, senhor. Oito meses e já... Quanto tempo você está aqui na loja? Já lá, senhor. Faz dois minutos. Já achou coisa aqui, policial. Apabilidade? Quanto é? Quantidade considerável de dinheiro, né? Dinheiro trocado, né? Ele já confessou que era do tráfico. Mas aqui é a contabilidade. Bastante contabilidade. Dá para ver que quem está aqui não é... Quais são os valores que tem aí, policial? Valores altos, ó. Fechamento 7 mil, 8 mil. Isso dá para ver que não é de hoje. Tem bastante... Uma boca rentável aqui, né? Aqui é famoso o lugar, porque tem duas piqueiras aqui. São duas bocas de fogo. Tem maconha, cocaína, graça? Aqui vende de tudo. A K9, né? Que agora é a nova moda. Essa revista aqui, ela é importante fazer, porque pode ser que encontre algo a mais. Com certeza, ele fala aí que é a casa de uma amiga, né? Mas a informação dele não tem muita confiança, né? Não dá para confiar na palavra dele. A gente vai dar uma olhada no local para ver se encontra alguma coisa de ilícito aí. O tráfico é cada vez mais comum aí, é incidência, o tráfico. Sim, sim. Ele alega que saiu do sistema e não consegue trabalho, né? Mas é mentira. Ele vai atrás e é dinheiro fácil. Achou mais aí, policial? Bastante celular. Uma situação como essa, muito provavelmente roubados. Cidadão de bem. Tem o celular roubado. E esse celular, muitas vezes, vem para a biqueira para ser trocado. Aí a biqueira já aproveita e usa para a comunicação interna. Muito celular. O celular virou uma moeda de droga, né? O produto mais roubado hoje no Brasil é o celular, né, policial? Sim. O celular é mãe deles? Sim. É. Mas só sabia que ele estava no tráfico? Não sabia. Não sabia? Não. Eu sabia antes, ele foi pensando outra vez no tráfico. Ele já teve uma passagem para o tráfico, né? Sim, eu sabia que ele já foi lá outra vez, porque eu tirei, perdi carro, pagando advogado, casa. Pelo amor de Deus, eu não tenho mais nada. Eu perdi meu irmão agora, tem uma semana. Eu só tenho ele. Mãe, mas ele foi pego a segunda vez no tráfico agora. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A senhora, ele foi pego com o celular roubado, era mais difícil. Eu tô entendendo, tô entendendo. Eu tô entendendo, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu não me... Claro. Eu não me falo porra. Deixa o comandante da operação pegar e a senhora conversa com ele, tá bom? Difícil pra mãe ver o filho nessa situação, né? Difícil, se levar ele, eu vou tirar minha vida, porque eu não aguento isso, não. Mas só vai se matar por causa do filho da senhora? Não faz isso, eu tô te pedindo, por favor, não faz isso. O filho da senhora tá no crime e a senhora vai se matar, mãe? Eu só tenho ele do meu lado. Não, mas só... Não é, eu tô te pedindo. Falhou com ele aí na convivência, mãe? Eu não sabia disso. Só não sabia que ele tava no trato. Eu fui sabendo agora, foram me avisar, ele tava pego pela Romulo, falei, aonde? Eu tava dormindo, eu sou enfermeira. Só trabalham, né? Hoje eu estou de folga. Eu entendo o lado da senhora, que é filho, né? A senhora é mãe. A metade do seu peitinho foi a metade da minha casa. Dois carros, tinha dois carros desde casa do advogado. A mãe, a senhora fez tudo isso por ele, ele continuou na vida do crime? Eu não sabia, ele não mora comigo, ele mora com a mulher. Se eu morasse comigo, não precisava ser enfermeira, eu não sabia disso. Ele alega que não arruma trabalho. A gente sabe que é mentira, né? Porque oportunidade tem pra todo mundo. A gente não tem conhecimento, acho que a gente tem que lembrar. Sim, sim. Se for pra pagar alguma coisa, eu pago. Não, senhora, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Infelizmente, se a senhora for pagar alguém, vai ser advogado de novo. Porque eu sei que a senhora não vai abandonar seu filho, tenho certeza disso. É ele que abandona a senhora, porque tá na biqueira traficando de novo. Certo? Ô, Lordelo, a gente tá caminhando da delegacia pra conduzir os dois indivíduos que foram detidos no local de tráfico de entorpecentes. Um indivíduo, ele tava aportando uma certa quantidade de entorpecentes. Tava praticando a venda. O segundo indivíduo, ele estava fazendo a contabilidade das vendas, né? Ele estava com o dinheiro e as anotações. Esses dois indivíduos, eles, juntamente com o entorpecentes apreendidos, vão ficar à disposição da justiça.